Fala torcedor, estou aqui para dar um recado e fazer um pedido muito importante para você. A base precisa da família Palmeiras, amanhã no Pacaembu, para as finais do Campeonato Paulista. Feriadão, entrada zerada e só o palmeirense nas arquibancadas. Quer algo melhor? Autorizada a cobrança, o Wendel contra Kevin Wendel, caminhando lentamente para a bola, o Wendel bateu! Gol do Palmeiras! Sub-15 entra em campo às 9h. Contamos com você. Já o Sub-17 enfrenta o São Paulo às 11h30. Seu apoio é importantíssimo no Choque Rei. Bora virar esse jogo! Sub-20 é a última equipe jogada no feriado. Enfrentamos o Red Bull 4h no Pacaembu. Se você mora longe e não consegue ir ao estádio, você pode acompanhar as duas finais na TV Palmeiras. Confere a tabela aí. Avante palestra! Com a Fan Online você pode estudar de casa, do trabalho ou de onde quiser. Inscreva-se! Não, é o René! É você, cara! Calma aí! Pode adiantar, pode adiantar. Já o Sub-17 enfrenta o São Paulo às 11h30. Ah, quebrou, meu! Tá nervoso, cara! É importantíssimo! Vai, choque aí! Fala, torcedor! Tô aqui pra fazer um recado e... Sub-15 entra em campo às 9h! Contamos com a sua presença! Falou errado, mano! É, contamos com a sua, é um só, cara! Tá, boa! Como que é? Sub-15 entra em campo às 9h! Contamos com... Sim! Vai de novo, de novo! Contamos com a sua presença! Avante palestra! PEDRO! 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 Obrigado.